Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar mostrando um pouquinho da minha rotina, tá? Não vou mostrar muitas coisas, mas meu bolo está terminando de assar, então daqui a pouco eu vou prensar o bolo junto com vocês, vou gravar aqui passo a passo de como eu prenso meus bolos, tá bom? E tudo que eu for fazendo durante o dia eu vou mostrando, tá? Eu acabei não gravando, fazendo as massas de bolo, mas eu fiz uma massa de 2kg de chocolate e uma massa de 1kg massa branca normal, tá? O vídeo da massa branca já tem aqui no canal, tá bom? Tem dois vídeos, então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês poderem estar assistindo, tá? E aí aqui, pessoal, eu acabei de preparar o meu recheio de mousse de leite ninho, o bolo que é com a massa de chocolate, que é de 2kg, ele é recheio de mousse de leite ninho com pedaços de morango E o que é massa branca é só leite ninho, então aqui eu já fiz uma quantidade para os dois bolos, tá? O recheio, ó, ele está bem firme, tá? Ele é assim mesmo, ele tem que ser assim para ele não vazar do bolo, é um recheio bem firme Em breve eu vou trazer esse recheio aqui para vocês, é o que eu mais vendo aqui, tá bom? É o recheio de mousse de leite ninho E aqui, pessoal, eu já tenho os meus morangos cortadinhos, tá? Aqui eu tenho em média uma caixinha de morango Eu tive que comprar duas caixinhas de morango para ela poder se transformar em uma caixinha Porque os morangos, pessoal, eles estão, né, bem ruizinho na feira Fui na feira hoje, hoje é quarta-feira Aí eu fui na feira e comprei, os morangos estão bem ruizinhos, sabe? Eles estão já aguados, estão muito maduros, essas coisas Então eu comprei duas para eu poder ir pegando os morangos e ir salvando os que desse E aí é que ficou mais ou menos uma caixinha de morango, tá? Aí eu lavei direitinho, deixei escorrer bastante a água e depois eu piquei, tá? Eu gosto de picar ele assim, ó, em pedaços pequenos Eu acho que fica melhor do que se cortar só em rodelas, tá? Então aqui está os recheios, né, dos meus dois bolos de hoje Como eu disse para vocês, um é só de leite ninho, mousse de leite ninho E o outro é de leite ninho com morango Aí, pessoal, ontem eu fui no mercado para comprar coisas para casa mesmo, sabe? Tinha algumas coisas faltando aqui para casa, não era nem para a confeitaria E olha o que eu encontrei, gente O chantilly amélia, o supreme Gente, sério, eu não sei nem como falar para vocês Esse chantilly aqui, ele é muito difícil de achar aqui onde eu moro Tipo, muito, muito, muito difícil mesmo E quando eu acho, ele custa em torno de 20 reais, 22 reais Pelo fato dele ser supreme, tá? Ele, digamos assim, que seria melhor do que o chantilly amélia tradicional Pessoal, a câmera está tremendo porque eu estou segurando ela na minha mão E conforme eu vou me mexendo, a câmera vai mexendo também, tá? Desculpa aí Então, pessoal, esse chantilly aqui, ele é bem mais caro que o chantilly normal E sabe quanto que eu paguei, gente? Eu paguei 8,99 Gente, sério, tá na promoção no mercado bem barato Eu não sei se aí na sua região tem esse mercado bem barato Mas se tiver, corre lá e compra, gente Porque vale muito, muito a pena O chantilly tradicional, o amélia, né? Tradicional Ele já é maravilhoso Imagina esse supreme, gente Deve ser, nossa, maravilhoso E a data de validade Aqui, ó Não sei se vai estar focando direitinho pra vocês Dia 11 de 5 de 2021 Pra quem tem bastante encomenda Ou pra quem quer trabalhar vendendo bolo à pronta entrega Gente, pode comprar Pode comprar em quantidade grande Que a gente ainda está no mês 3 Ainda tem dois meses aí Pra estar usando esse chantilly E pode acreditar Que se você tiver bastante encomenda Ou se você fizer bolo à pronta entrega Você vai usar E vai compensar bem mais pra você Porque esse chantilly Ele é bem melhor Ele é bem mais gostoso E bem mais barato, né, gente? Eu já estava achando uma maravilha Encontrar o chantilly amélia tradicional No mercado hispani Por 9,99 E agora eu fui em outro mercado Que é o mercado bem barato Que é onde eu comprei esse daqui E é o supreme por 8,99 Mais barato ainda do que o chantilly tradicional Bom, pessoal Vamos lá preencher o nosso primeiro bolo Aqui eu já estou colocando a minha luva, tá? E aqui eu coloquei uma, pessoal Eu deixei a outra pra poder ligar a câmera Senão ela não liga, tá? Essa luva que ela escorrega aqui só Aqui, ó Eu já coloquei o meu plastiquinho Na própria assadeira que eu assei meu bolo Eu coloquei um plastiquinho Esse aqui é o plastiquinho Que é esse que a gente usa pra congelar alimento E coloquei um disco da minha massa Pra quem não sabe Pra quem me acompanha aqui no canal Já sabe Mas pra quem não me acompanha Eu vou falar novamente Quando é bolo de 1kg Eu faço bolo menor e mais alto Então o bolo vai com duas camadas de massa E três camadas Não, vai com duas camadas de recheio E três camadas de massa A partir de 2kg Eu já faço um bolo maior E aí por ele ser maior Ele é um pouquinho mais baixo Então vai uma camada de recheio E duas de massa, tá? Então aqui eu já estou com um disco de massa E aí agora eu vou molhar Eu vou estar usando aqui, ó Uma mistura de água Uma calda de água com açúcar É uma calda bem simples Bem básica Eu gosto bastante de usar ela Porque não corre risco de azedar o bolo Quando a gente usa leite Só leite Ou mistura de água com leite condensado Tem uma possibilidade a mais aí De estragar o nosso bolo, tá? Porque o leite azeda Então eu gosto bastante de usar essa calda Faz pouco tempo Faz pouco tempo não Já faz um tempinho na verdade Que eu estou usando ela E estou gostando bastante Então eu já meio que me acostumei, tá? Então eu vou começar aqui A molhar o meu bolo Eu molho bem Tanto as laterais, tá? Como o meio do meu bolo Eu molho bem, tá, pessoal? Meus clientes aqui gostam de bolo Bem molhadinho Tá? Só que não significa Que o bolo é molhadinho Que ele tem que ser encharcado, tá? Ele tem que ser molhadinho Não é encharcado, tá? Tem muita gente que erra E molha demais Que chega a vazar do bolo depois, tá? Então tomem cuidado com isso Então aqui eu tenho Esse bolo aqui Ele vai ser recheio de mousse de leite ninho Com morango, tá? Então aqui eu já tinha mostrado pra vocês O recheio de mousse de leite ninho E vou vir aqui depositando, tá? Eu fiz esse recheio E coloquei ele na geladeira Então ele está um pouquinho mais firme Do que eu tinha mostrado pra vocês, tá? Aí, ó Com as costas da colher Eu vou Espalhando o meu recheio, tá? Sempre puxando o plastiquinho Pra fora assim, ó Do bolo Bati meu braço aqui, pessoal Pronto Espalhei bem Aqui, ó O meu recheio E agora eu vou vir colocando os morangos Tem gente que mistura Já, né? Coloca o recheio dentro de um pote Pega os morangos Coloca junto com o recheio Mistura E depois coloca no bolo já misturado Eu não gosto Eu gosto de primeiro colocar o recheio E depois eu venho colocando os morangos por cima, tá bom? É a forma que eu faço Não significa que seja a forma correta Ou que esteja errado, tá? Cada um tem a sua maneira de fazer E aí 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 Ó Como eu tinha falado no começo do vídeo Aqui tem em média Uma caixinha de morango, tá? Uma caixinha e um pouquinho Eu acho, tá? E aí dá certinho, ó Fica um bolo bem recheado Aqui, se você quiser Você pode ir passando a colher Aqui pra dar uma misturada no recheio Mas como eu disse pra vocês Eu não gosto muito, tá? Eu faço dessa forma E depois Conforme vai vir aquela massa por cima A gente dá uma apertadinha Vai ficar prensado O próprio morango Ele já vai se misturando sozinho Com o recheio, tá? Não precisa você ficar espalhando Nem nada Mas se você quiser Você pode vir aqui, ó Com a colher Dar uma apertadinha Pra ele não ficar solto Nem nada Eu não tenho costume De fazer, tá? Isso Mas sempre dá certo Com os meus recheios, tá? Só uma apertadinha Se você quiser Como eu disse É opcional, tá? E aí agora Eu vou vir com outro disco Da minha massa Que é o último E aí essa parte aqui É a parte de cima Do meu bolo Até os furinhos aqui Que eu furei Pra ver se a massa Já tava assada Assim ou não E essa parte aqui É onde fica o excesso De açúcar, tá? Então essa parte Eu sempre coloco ela Pra baixo Por quê? Se eu deixar essa parte Pra cima Colocar assim Quando eu for Desenformar o meu bolo Essa parte aqui Vai ficar em contato Com a bandeja E aí como vai pegar Umidade Isso daqui vai ficar colando E pode ser que fica Colando na minha bandeja Então o que que eu faço? Eu coloco essa parte Pra baixo Essa daqui Que vai ficar em contato Com a minha bandeja E essa parte aqui Ela não tem excesso de açúcar Então na hora de cortar Você corta A bandeja Fica até limpinha, tá? Então essa dica aqui Que eu dou pra vocês também Eu sempre faço Dessa forma, tá? Essa parte aqui Virada pro recheio Tá bom? Sempre vai puxando O plastiquinho Se você tiver um plastiquinho Maior Você pode colocar, tá? E vou dando Umas apertadas Tá, gente? Olhando assim no vídeo Parece que Nossa, eu tô colocando Muito peso no bolo Mas eu não tô, tá? Eu só tô dando Umas apertadinhas Pra essa massa Grudar No meu recheio Tá bom? Senão quando eu vou desenformar Fica uma parte Já mais com recheio E essa outra massa Fica solta Então eu vou dando Umas apertadinhas E vou vir molhar O meu bolo, tá? Também que eu vou encher Aqui A minha bisnaguinha De novo, tá? Eu sempre deixo Pessoal Uma Uma garrafinha Cheia Aqui com a minha calda Porque aí eu vou Só repondo, tá? Tirei a minha luva Ali pra poder abrir Ó Enchi aqui de novo Tô sem luva, tá? Mas eu não vou encostar De novo no meu bolo E aí eu venho molhando, tá? E pronto, pessoal Aqui eu vou fechar Com o moranguinho Aqui pra fora, gente Vou colocar a minha luva aqui Vou colocar um outro Pai de luva Só pra mim Tá retirando ele, tá? Aqui, pessoal Vou cortar um outro Plastiquinho E vou colocar por cima Pra tampar aqui, tá? Essa parte aqui de cima Ela tem que tá toda coberta Senão ela vai Vai endurecendo Por causa da friagem Da geladeira, tá? E aí esse bolo aqui Gente, eu recomendo Que ele fica prensado No mínimo Duas horas, tá? O... Não é que seja o certo Mas o mais recomendável Ainda É que ele fica De seis, oito Até doze horas Prensado, tá? Você pode prensar Até de um dia pro outro Mas no mínimo Duas horas Pra não acontecer De vazar o seu recheio Nem nada Além que Esse meu recheio Ele tá bem firme Então por mais Que eu fosse desenformar Ele agora Ele não iria vazar Tá bom? Então eu vou aqui Guardar Eu vou colocar o plástico E vou guardar ele Na geladeira, tá? E aí eu vou limpar Aqui as coisas de novo E vou prensar o outro bolo Só que aí o outro bolo Eu vou prensar E não vou conversar com vocês Porque aí quando eu for editar Eu vou acelerar o vídeo Porque é o mesmo processo Tá bom? A única diferença Que vai ser só o recheio De moço de leite ninho Não vai ter os morangos Mas o processo de prensagem É o mesmo, tá bom? E aí eu vou te ver 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 Pessoal e aqui estão Nossos dois bolos já prensados Esse daqui eu falei Eu falei pra vocês Que eu ia colocar Um outro plastiquinho E acabei passando Um plástico filme aqui Tá bom? Dá super certo também Você faz a prensagem Com o plastiquinho De congelamento E em cima Você pode passar O plastiquinho filme Tá? Então aqui eu vou levar Ele pra geladeira Vou deixar em cerca De duas horas Uma hora e meia Duas horas Porque eu tenho que Decorar esses dois bolos E ainda tenho que sair Pra ir buscar o topper Desses dois bolos Então tá bem corridinho Aqui pra mim Esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito Que vocês tenham gostado Não se esqueça De se inscrever Aqui no canal Deixar o like Ativar o sininho De notificações Pra não perder Nenhum conteúdo E é isso pessoal Espero muito Que vocês tenham gostado Das dicas Em relação A prensagem do bolo Deixar o sininho